Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Solda! Isso mesmo! É dessa forma que eu garanto a ancoragem das estruturas, pilares, colunas e viga dos meus muros de arrimo. Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivo, que ajuda muito o nosso canal aqui em Engenharia na Prática. Isso mesmo! Dessa forma, soldando toda a minha estrutura, a estrutura de muros de arrimo, como vocês sabem, uma estrutura pesada. Aqui o Paulo, ele está fazendo a solda do gigante, que é essa viga aqui que funciona como uma mão francesa, que garante ali, juntamente, a viga de empuxo, que é essa viga que você observa aqui, praticamente a um terço da altura. E essa solda, ela garante 100% da minha ancoragem. Aqui o Sr. José, também ele está fazendo esse trabalho de ancorar a viga baldrame do muro com a viga baldrame em relação à estaca do gigante. Você nota que existe a dobra, essa dobra está passando pelo vergalhão e mais a solda. Então, olha só, é um trabalho muito bem feito, muito bem executado e eu garanto 100% de ancoragem. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição, para você ter maiores detalhes. Nesse vídeo eu explico que é um mito, que isso não procede, que a solda enfraquece o aço. Isso é uma inverdade, isso é um mito, que eu mostro nesse vídeo para você. E aqui, você vai perceber na sequência que com a batida do martelo, eu chego a quebrar o martelo e a solda não quebra. Dá uma olhada aí, pessoal. Aí, viu só, pessoal? O martelo chega a quebrar e aqui, ó, o ferro vai entortar. O vergalhão aqui, ele vai entortar de tanto bater. Vai lá, pessoal. Vou deixar o vídeo aqui na descrição, para vocês se interarem a respeito, ok? Um abraço.